Esta história. Eu sou Knuckles, o Echidna. Me chamo Knuckles. Seguindo o sinal da Esmeralda do Master, encontrei-se deep dentro deste canto. Este lugar parece como uma terra de deserto de algum tipo. A maioria das coisas está na água, agora. Vai ser difícil encontrar as peças da Esmeralda do Master, não há tempo para se compreender. Eu preciso encontrar as peças da Esmeralda do Master rápido. E então, vamos lá para o Sonic Adventure 2 Battle HD E aí... 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 Um a Stufe 2... Isto é Stufe 1... Irgendwo muss es sein... Um espaço cheio e espírito O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok Man, 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 a câmera Ah Tem que ver Não tem que esperar Mas esperamos Eu acho que É isso aí. Yes! Ah, nice! Goto. Vamos fazer a próxima... ... 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 Ah, ela me disse a mesma coisa, porque ela está na mesma hora. Oh! Shatter Nr. 2 ou Nr. 3? Eu preciso pressar 3. Está bem! You have to go! Obra parte do cavaleiro, blábláblá E aí Ok, vamos lá Ok, isso me tem que dar um pouco So, onde está o signal? Irgendwo Irgendwo Ja, ganz toll Genau der Punkt, wo ich nicht mehr weiter... nicht weiß... wo Oh Duncan Aha Oh 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 Yes Oh 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 Ah, shot. Da haben wir ihn. I found him. Na, wie gesagt, der ein... Ja, Rang E. Naja, was soll's. Einer hat mir auch geschrieben, dass das nicht sein Lieblings-Sonic-Titel ist. Ich bin da eher Gegenteil. Ich mag fast alle Sonic-Teile. Abgesehen von den Bugs und so. Tails, any news yet? For some reason, I'm not getting a signal from the six remaining Chaos Emeralds. Maybe Eggman took the Emeralds into outer space. Outer Space? Hey, Leute. Long time no see. I must have got lost in the mines. Looking for the Master Emerald pieces was tougher than I thought it would be. Where are we anyway? Hey, where are you going? Move aside, Knuckles! I managed to find the transcripts between Eggman and the President in the government computer. I'm following the presidents limo right now. If we get into the limo, we can trace the call to find Eggman. Okay, now we have to get into the limo. A little race. Let's go! Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Preach! Oh! Time to extend. Inga! So! Yo-oh! Ouuuch! 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 Tails! Did you fight the president? Hello Sonic! Just a few here minutes! Ouuuch! Ouuuch! ...the counter is now above 99 I take to ... obviously... ... she should've gone further Agora ele está funcionando. E aí, eu vou fazer isso de frente e frente e frente, com a vontade de ir embora. Da lá está a limão. E... DONG! Vamos conseguir uma vez! RANK C! Um novo emblema? Cutscene! Follow in! Sr. Presidente, relatórios mostram que desde o incidente 3 horas atrás, o país está em turmoio. As nossas comunidades financeiras estão impactadas e as nossas comunidades satéliteis estão baixadas. Uma reunião de emergência foi chamada. Sr. Presidente, isso é uma crise nacional. Me deixe os detalhes. Exatamente, o que é que você quer? Dr. Eggman? Ha, 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 ha! Bem, vamos só para o negócio, então, vamos, Sr. Presidente? Eu não vou te encerrar com todos os detalhes, pois eu sei que você é um homem muito ocupado. Sr. Presidente, as minhas demandas são bastante simples. Surreste para o Eggman Empire e não faça as tentativas para resistir. Se não... Se não... Se não... Se não, seu país vai parar de existir. Você tem 24 horas para dar a sua resposta. Sem dúvida! O que é que? O Eggman Empire! Sim, certo! O que é que está acontecendo aqui? Oh, não! O que você fez? Não se preocupe, Sr. Presidente, tudo está sob controle. Só deixe isso para nós. Tem, Tails? Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Estas transmissões das colônias do espaço! Ok! Vamos lá! Espere! Espere, Sonic! Você está... Espere! Sr. Presidente, nós recebemos um sinal de volta do nosso agente. E, assim, vamos lá! Inscreva essa pirâmide? Eu vi o Eggman entrar na pirâmide. E, mais importante, vi essa chica de Batgirl entrar com ele também. Mas você também viu as suas suas, certo? Sim! Nós deveríamos estar capazes de chegarmos para o espaço fora do espaço. Eu não sei o que essa colônia de espaço é toda, mas eu vou encontrar e destruir essa canina e, então, pôr suas espéries! Ok! Eu vou achar e encontro a entrada! Bom bom Eu vou fazer tudo Chauki não precisa realmente... Eu também não quero... CUT BAM Yeah, good, rüber hier Da unten kommen wir erst lang, wenn man die spezielle Na, scheißroboter Na Obwohl, da kommen wir auch so ran Einmal den Oink Chalki Mehr ist hier nicht Schweinerei Gut Die Stage machen wir ja noch zu Ende Wow! Was für ein Affentheater Verdammt hier Meine Fresse Lass mal alles erkunden hier Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.